Tango e Fado Tango e Fado assinalaram a passagem dos 114 anos sobre o nascimento de Jorge Luís Borges, escritor e poeta argentino que José Saramago considerou o último gigante literário. Promovida pela Embaixada da Argentina em Portugal e a Câmara de Lisboa, a iniciativa decorreu no Jardim do Arco Cego, lugar onde há cinco anos foi colocado um monumento a Jorge Luís Borges e agora recebeu uma placa, descerrada por António Costa, presidente da autarquia e o embaixador argentino. Agradecendo o apoio da Câmara, o embaixador afirmou a importância de Jorge Luís Borges no panorama literário mundial e lembrou a sua ascendência portuguesa, cujo bisavô teria nascido em Portugal em 1770. O diplomata salientou ainda o poema de Borges inscrito no Monumento do Jardim, Los Borges, que refere essa ligação, a diáspora portuguesa e as suas gentes. Após a cerimónia, os convidados e imensos populares que acorreram ao Jardim foram brindados pela atuação da Selección Nacional de Tango, uma orquestra composta pelos melhores músicos e maestros daquele género musical na Argentina. A fadista Cátia Guerreiro participou como convidada no espetáculo e, acompanhada pela Orquestra Argentina e a guitarra portuguesa de Luís Guerreiro, interpretou de forma brilhante alguns dos seus fados e conhecidos tangos. Celebrando desta forma o vínculo fraternal entre o tango e o fado, ambos declarados Património Cultural da Humanidade e a amizade entre os povos de Portugal e da Argentina.